Na prática, o que o novo ensino médio muda na educação da minha filha? O novo ensino médio faz parte do Plano Nacional de Educação. Isso significa que todas as escolas do país deverão se adequar às novas diretrizes até 2022. Mas nossa escola já está fazendo o novo ensino médio acontecer. Na prática, as mudanças foram pensadas para proporcionar aos jovens uma educação que converse com a realidade atual e com os caminhos individuais que cada um irá seguir em seu futuro. Com o apoio do Geek One, nossa escola passa a fornecer disciplinas eletivas e projetos especiais que preparam sua filha para o futuro profissional e os desafios do mundo de hoje, além de uma série de projetos com temas atuais e multidisciplinares que despertam ainda mais o prazer em aprender. Tem mais! Geek One está pronto para desenvolver avaliações no mesmo formato do Enem seriado, uma prova que terá três aplicações, uma em cada série do ensino médio. Assim, os estudantes poderão se preparar para essa avaliação tão importante e que representa mais uma alternativa para o ingresso nas universidades de todo o país. Tudo isso para que sua filha tenha mais poder de escolha e possa escolher com mais maturidade e segurança. Faça a lição de casa! Conheça mais o Geek One! Se inscreva no canal! A L ultimately vai fazer ação! Tchau, tchau.